Olá amigos, aqui quem fala é o Gonçalves e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo aqui no canal do José Gonçalves dos Santos no Youtube. Eu estou com esse vídeo aqui, primeiro eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa atualização do Eurotrack Simulator 2, que foi esse último patch 1.15. A física dele realmente está muito legal e eu não podia deixar de comentar a respeito aqui do balanço de corpo, simulando o balanço de corpo e o balanço de cabeça aqui no interior do veículo. Eu estou claro que com o ônibus, o mod, mas porém os caminhões dão a mesma sensação, muito legal, realmente eu achei muito massa isso que eles fizeram agora com a equipe da SSS, fez aí para esse último patch do Eurotrack Simulator 2. Realmente ficou fantástico mesmo, simula bem uma direção mais real. Eu gostaria também de falar a respeito do mod aqui, quando que vai ser compartilhado essa atualização, esse prolongamento do mod de Thelmap. Eu calculo aí que antes, agora do final do mês, eu já consiga compartilhar, porque eu tive bastante trabalho para fazer essa estrada. É uma extensão que vai ficar em torno de 25 quilômetros, mais ou menos em torno disso. Realmente dá muito trabalho para fazer aí essa rua, que há muito tempo eu gostaria de compartilhar com os amigos, que eu tinha nomeado como Modern New Road, uma nova rua. Porém, dá muito trabalho, porque tem que ser editado diversas coisas aí para poder deixar daquela maneira que eu estava lá. Mas eu estou apenas fazendo, apenas aqui eu estou fazendo uma caminhada para comentar um pouquinho a respeito. Então, de quando eu vou compartilhar o mod, respondendo algumas perguntas dos amigos, nos vídeos anteriores aí que eu tinha postado aqui no canal. Os amigos perguntando quando que seria lançado o mod para compartilhar o link. Então, lembro que ainda o mod não está compartilhado, eu vou continuar trabalhando nele. Agora, vou trabalhar um pouco mais para terminar de criar o cenário. Porque eu estou tentando recriar ao máximo aqui esse pequeno trecho, que nem eu disse antes, em torno de 25 quilômetros. Estou tentando fazer uma, não digo em si uma réplica, mas sim um modelo máximo que eu consiga fazer aí, para deixar meio parecido, para que não pese também tantos, quem tem um computador mais fraco que eu possa utilizar. Que nem aqui vocês podem perceber, eu estou com o computador, eu dei uma melhorada um pouco no meu, que antes era bem mais fraco. Mas aí do mesmo jeito dá uma pesada, ainda mais que eu estou gravando aqui, quando eu não estou gravando ele roda bem tranquilo, roda bem de leve. Mas que nem aqui gravando, eu utilizo o freps para fazer a gravação. Então, ele está pesando aqui, como os amigos podem perceber aqui no vídeo, que vai ficar dessa maneira. Mas, eu estou tentando assim, deixar um mapa bem legal, um pouco com detalhes, mas também que não pese muito. Mas isso também varia muito de computador para computador. Então, como eu já disse antes, até o final do mês, eu vou ter um tempo a mais disponível aqui, para eu conseguir terminar essa atualização de Cmod, que realmente, para mim, está sendo um grande desafio. Ainda mais agora com essa versão 1.15, estava tendo problema de aparecer os fretes no jogo, a equipe da SSS mudou bastante a definição das cargas, por causa dos trailers, por causa da modificação na física dos trailers. Então, estava dando bastante problema, mas essa parte eu consegui resolver para fazer a conversão. Eu estou encontrando um pouquinho de dificuldade para fazer uma conversão melhor do modo de passageiros, mas espero que dê certo. Mas mesmo que não dê certo o modo de passageiros, fazer a conversão ali correta, para que fique bom para os amigos, da mesma maneira, eu vou compartilhar o modo, retirando o modo de passageiros e mantendo somente as cargas originais do jogo, para ficar compatível o modo com mais versão do jogo. Tanto a última, quanto a penúltima e assim por diante. Algumas outras versões anteriores. Então, para que os amigos possam aproveitar o máximo, para não ficar dando problema aí, toda hora que for utilizar o modo. Se eu passar só a lombada aqui, porque aqui em alguns vídeos anteriores eu já tinha falado a respeito desse cenário aqui, onde a gente está passando agora, é um desvio aqui na BR-277. Então, hoje, atualmente já não existe mais esse desvio aqui, a rodovia já foi concluída, essa trincheira aqui, que é acesso a um distrito aqui próximo à cidade de Guarapava. Porém, eu mantive até para dar mais uma emoção a mais no jogo, para ficar um pouco diferente, para não precisar passar direto ali pela BR-277. Aqui é apenas um desvio. Então, vou passar aqui. Continuar na prefab. Eu vou fazer a direção somente até o viaduto ali, que eu tenho logo ali na frente. Deixa eu entrar aqui à direita. Eu estou adicionando mais detalhes, que nem eu adicionei um helicóptero aí, que depois de uma calamidade pública que deu aqui, devido a muito enchente, aqui na cidade de Guarapava, vem um helicóptero do governo, veio para cá, ficava muito aqui na cidade, sobrevoando. Então, o que simular aí, como se fosse esse tempo, aí tem um helicóptero, não sei se os amigos conseguem perceber, tem um helicópterozinho pequenininho ali na frente, logo nós já chegamos perto dele, aí simulando um voo aí, um panorâmico aí por cima aqui da BR-277. Lembrando que o mod, provavelmente, eu vou editar ele até o distrito do Guairacá, como eu disse antes, que dá em torno dos 20 quilômetros, de 20 a 25 quilômetros, vai ficar aí provavelmente até essa parte, aí para frente eu vou ver o que vai ser melhor aí para acrescentar, se eu faço algum prolongamento ou não. Mas, por enquanto, o que eu posso adiantar sobre a próxima atualização desse prolongamento vai ser até o distrito do Guairacá, onde vai ter duas empresas, também que a gente vai ser acessível para a gente fazer as entregas das cargas convencionais do jogo. Então, eu já estou me aproximando ali do viaduto, logo eu já paro com a minha fala, que eu só queria fazer a demonstração até aqui e comentar um pouco mais a respeito de quando será compartilhado o mod. Então, está aí respondido, eu faço o convite para que os amigos acompanhem mais vídeos do canal, se inscreva, comente, pois é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, amigos do Eurotruck Simulator 2. Eurotruck Simulator 2.